Bora conferir o game Death Trash, então fica ligado aí! Cara, eu tô animado pra esse game, que ele é um RPG de ação com uma pegada indie, nesse estilo pixel art que eu curto demais, cara. E o estúdio comentou assim, que eles tiveram várias influências aí, de cultura cyberpunk, ficção científica, uma pegada de horror aqui no game, gostei do estilo. E o game, ele tá saindo nessa quinta-feira, e o estúdio, ele forneceu a chave pra gente antes, pra gente preparar esse vídeo, né? Ah, a gente queria agradecer demais a Crafting Legends por ter nos enviado esse game. Verdade, galera. Ele vai sair pra console também, provavelmente no ano que vem, vai sair pra Xbox One Series, Playstation 4 e Playstation 5, mas ele tá saindo hoje na Steam, a versão em acesso antecipado, cara. Então, bora dar uma conferida no game? Vamos escolher aqui a dificuldade padrão, né, cara, como sempre. E vamos nessa, vamos ver o que que nos espera, cara. A gente vai pro planeta Nexus, séculos depois do sangramento. O que que será que é o sangramento, cara? Ó, entre o que sobrou das antigas civilizações, os restos da humanidade em cidades silenciosas. Eu adoro essa parada apocalíptica, né, cara? Ó, enquanto as máquinas perambulam, cara, elas são as máquinas julgadoras perambulando, velho. E ó, e os que conseguem sobreviver, né, cara? Somos os, tipo, os renegados, né, velho? Vamos lá, escolher o nosso personagem. Já vamos montar o nosso personagem, cara. Ele vai ser alguém porradão, vai ser alguém ligado à magia, ao ocultismo. Como é que a gente vai fazer, né, cara? Ah, magia é legal. Tu que gosta sempre de mago. Então, ó, permite usar habilidades que se comunicam com a carne, velho. Ih, tá sinistro. Bora, bora botar os dois pontos aqui, cara. Tá, coloca um pouco de força também, ele não pode ser um fracola. Mas tem... Ó, cyber tecnologia, velho. É importante, você precisa hackear alguma coisa, sei lá. Da hora, só tem mais um ponto, velho. Ah, vou botar dois em cybertech, eu achei da hora. Ele vai ser um mago, um mago cybertech. Achei da hora, velho. Ó, habilidades. Animalismo, compreensão dos animais. Mercadores, né, pra gente ser bom em comércio. Com armas. Com armas, acho bom. A gente vai ser mago, né, então. É, velho. De tecnologia, né, cara? Vai ser um mago tecnólogo. Vai, porque a gente quer, sim. É, lockpicking é legal pra gente arrombar, abrir portas e coisas assim, cara. É, isso vai ser útil. Ele vai ser um mago ladino tecnólogo, cara. Vamos lá. Um pontinho aqui. Que bagunça esse personagem. Ó, é, furtividade, cara. Acho que um pontinho, furtividade. E eu gostei desse aqui, cara. Uma boa compreensão dos animais, porque eu não sei como é que vai ser a fauna que a gente vai encontrar aqui no planeta Nexus, né? E se, tipo, a gente vai enfrentar também alguns animais. Talvez a gente consiga negociar, não sei, né? Bora seguir, então, cara. Bora que te bora. Nosso personagem, velho. Qual vai ser o nome do nosso personagem? É, Budogox. É, ódio. Budogox, cara. Que é um negócio meio de ficção científica, né? É. Ai, o primeiro. Tava muito da hora com aquele cabelo azul. Cadê, velho? Ah, esse aqui. Certeza. Esse cabelo azul. Ah, roupinha. Deixa eu ver. Gostei da paradinha azul, que uns detalhezinhos em azul, velho. Eu também gostei dos detalhezinhos em azul. Cabeça. Ah, tem vários estilos, velho. Não, aquele outro cabelo tá mais legal. A Gabi já gostou direto daquele, né, velho? Esse tá da hora. Meu Deus, tem vários estilos. Esse com a faixinha também tá engraçado. Com a faixinha, sim? Não, mas o outro é mais legal, da franjola. Cara, tem muito modelo, né? É. Olha isso, velho. Três horas pra gente fazer o personagem. Nossa, esse do óculos tá da hora. Deixa como tu preferir. Tá, aí, aí. Tá, gostei, gostei, cara. Cor da pele, velho. Caraca, olha isso, velho. Ele pode ser um mago translúcido, assim. Ah, gostei. Vai ser branco, assim, com a cor pálida, velho. A cor eu não vou mexer, que a Gabi vai... Não, o deuso livre. É. Ah, lindo. Se bem que ele mexe com o cultismo. Podia ter um cabelo vermelho também. Um cabelo vermelho, velho. Não, mas eu gostei do... Ah, tem muita opção. Eu achei da hora, cara. Não, eu imaginei que é preto. Ah, o azul tá legal. Eu acho que eu vou deixar azulzinho, que eu curti aqui também. Eu também, tudo azul. Cor da roupa. Preto, eu acho que ficou legal. Preto, meio sinistro, né? É. Tá, da hora, aceitamos aí. Bora lá, velho. Eu tô louco pra explorar aqui, cara, que eu vi um pouquinho da gameplay e não quis ver muito pra não pegar spoiler, né? Mas eu achei tão bonito o jogo, cara. Me chamou tanto a atenção. Tá, beleza. A gente consegue caminhar aqui. Da hora, né? A gente já começou meio que com a vida quebrada, né? Tá aqui, tu consegue atirar já alguma coisinha? Não, tá meio que um tutorialzinho rápido aqui. A gente consegue interagir aqui. O que é essa máquina? Parece que ela tá quebrada, velho. Não, a gente não consegue mexer nela. Alguma coisa aqui. A gente pegou lixo. Esse triangulinho aí na tela, o que que é? É o cursor. Ah, tá. O cursor mesmo. É... Não é meu, né, cara? Tem sangue no banheiro, velho. Eita! Tá, a gente não consegue interagir com nada. Acontecer alguma coisa aqui, né? Pode ser que tenha uma máquina malévola destruidora nesse lugar. Ou pessoas mortas. Olá. Olha aí. Eu tô gostando. Hello! Eu tô gostando desse avô, velho. Tá. Bem-vindo, antigo cidadão. Parece que a operação foi bem-sucedida. Você se lembra quem você é? Sim, eu me lembro. É. Ótimo que a gente se lembra. Ah, que sorte, né? Ainda temos interesse no seu bem-estar. No entanto, você tem que sair agora. O perigo de contaminação não pode ser ignorado, cara. Não tente voltar para o seu antigo habitat. Colocamos medidas de segurança no lugar para evitar isso, velho. Que medidas de segurança, velho. Seu corpo vai deixar de funcionar permanentemente quando se aproximar de um dos nossos habitats, cara. Meu Deus. Tá, então o que vai ser de mim agora? Para onde que eu devo ir, velho? Não é a gente que deve responder isso, cara. Você tá livre para ir agora. Contanto que você não tente entrar num habitat. Tá, temos todas as informações relevantes aqui, escritas, caso você se esqueça, né? Ah, a gente vai ter tipo um codex aqui para ver paradas em geral, né? Tá, vamos seguir o percurso aí de integração na superfície agora, né? A gente tá livre para ir. Por que eu não me sinto tão livre? Eu quero ir, cara. Eu quero ir embora, velho. Tá, vá pelo pequeno corredor ali para a sessão 2. Você tá livre para ir para onde você quiser. Vá para a sessão 2 naquele corredor. Espero não morrer para essas máquinas aí. Vamos lá. Da hora, da hora. Beleza, velho. Cara, eu fiquei tão curioso para ver esse game quando a gente viu um pouquinho dele na E3, velho. Cavernas. Olha aqui. Ah, o antigo rio. Aí sim, cara. Fiflezinho. E sei o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Tem um cajado aqui. É um porrete, né? Tá, da hora. Deixa eu ver. Vamos botar o rifle aqui por enquanto? Dá para a gente colocar? Uhum. Beleza. Tem a nossa arma corpo a corpo e... Deixa eu ver, cara. O que é aquela geladeirinha ali? Meu Deus. Agora estamos com o rifle na mão, velho. Agora vem. Só vem. Mas, gente, não tem munição, velho. Tem que voltar naquele bicho lá e dizer o que eu estava falando mesmo. Olha aí. O que é isso, cara? A gente achou um monte de loot. É... Vida. Ó, uma armadura. Stealth e bala. Bala do rifle. Bala é bom, cara. Bala é bom. Beleza. Recarregamos aqui. Olha ali. Ficou o cartuchinho no chão. Olha que da hora. Deixa eu dar uma olhada. A gente tem que equipar isso. Equipamos aqui, né? E a paradinha de furtividade, eu acho que foi para recursos. Para onde é que foi, cara? Para corpo aqui. A gente equipa também, velho. É como se fosse uma modificação no corpo, ó. Habilidade, ó. Ah, permite que a gente não seja visto imediatamente por outros personagens, velho. Tem aqui, ó. Os itens que a gente coletou. Os recursos. A gente pegou um recurso de craftar, né? Que é lixo. O que a gente está equipando no corpo. Mente e itens das missões, né? Aqui, tá? A gente ainda não aprendeu a craftar. A nossa ficha do personagem aqui. O que a gente tem até agora. Habilidades. A gente provavelmente vai melhorar isso, né? E o nosso diário, né? Com as missões, conhecimentos e estatísticas, né? Bem completo, cara. Bem completo. Gostei. Legal. Quero ver como é que a gente vai atirar depois, né? Ó, ó. Cuidado. Nossa, achei muito que tu ia ser eletrocutado. Sério. Tá louco. Ah, olha isso, cara. Ah, é clicando que a gente interage aqui. Beleza. Por que tem isso aqui na parede? Será que é algum código que a gente vai ter que usar depois? Uia. Dá uma pauada nisso aí, hein? Meu Deus, cara. Uma carne amaldiçoada. Eu não estou nem com fome. Eu quero ter fome vendo isso, velho. Nossa. Você não consegue atirar no vídeo, bicho? Tirar ataques melee segurando no shift, velho. Será que a gente... Ah! Meu Deus, velho. Coleta isso aí. Caraca, a gente pegou carne. Tu, tipo, tira a maldição da carne. Caraca, a gente pegou carne, velho. E depois tu vai jantar. Ó, ficou como recurso. Ficou como item, ó. Ah, cara, se a gente comer isso aqui dá mais risco de energia. Já vamos comer agora que a gente está com a energia quebrada, ó. Meu Deus, está enferrando, cara. Meu Deus, que nojo, cara. Ganha vida, mas deve perder alguma coisa, né? Alguma coisa tu vai perder comendo isso aí. Tá, ingredientes... Ó, o que é isso aí? Tem que matar! O que é isso, cara? Oi, tu vai morrer! Uou! Cara, eu devia ter usado o rifle, cara. Ó, é o rifle. Meu Deus! Caraca, o bicho é muito ao peso, né? Bate com o pau nesses aí e dá a riflada nos outros. Meu Deus, nem ferrando, cara, que eu vou rir no choco já, velho, cara. Tá, vamos pegar tudo, véi. Sai algum pedaço pra gente pegar aqui? Não, não sei se assim. Cara, vamos comer isso aqui. E vamos equipar... Assim como ele sobe rápido, desce bem rápido essa energia aí, hein? Esse aí da esquerda não é no chão? Como é que eu dou tiro, cara? Hein, na esquerda não é a carne que tem que pegar? Na esquerda aqui não é não, né? Esse pedaço aí não? Ah, não. Véi, vou tentar dar tiro à distância. Não! Não, tu tá de novo com o negócio? De novo, cara, sai! Não, vai morrer! Meu Deus, cara! Sou louco, eu não aprendi a tirar ainda, cara. Rila, come a carne, urgente! Tem umas paradas médicas aqui, véi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Recursos. Ah, não, é de craftar isso, véi. É só o item que tá aqui que a gente pode usar, véi. Caraca, vamos ter que comer tudo. Vamos ter que comer tudo, véi. Caralho. Vê que susto, cara. Eu preciso aprender a dar tiro, véi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tu tem que equipar a arma, né? Tu tá com o pau na mão. Ah, dá pra dar um quick save aqui. Tá, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara, nos controles. Meu Deus, Zé. Que susto, cara. Foi quase, hein? Foi quase que a gente volta pro lobby pra sempre, véi. Deixa eu dar uma olhada. Atirar, cara. É o normal, cara. Ele não atirou, né? Ele puxou o porrete. Ele puxou o porrete. É, então tá. Vamos tentar na próxima, hein? Vai com a arma na mão. Vai com isso aí na mão. Ó, isso aí, hein? Tá, da hora, da hora. Não, acho que tem que bater nisso aí, não tem? Não sei, não sei, véi. Isso aí tá chamando atenção. Troca pro porrete. Lá naquela, no poste azulzinho aí, não? Nesse aqui não dá. Eu acho que é tudo... É cenográfico, né? Ah, tá. É que tá bem chamativo. Com porrete na mão, cara. Com porrete não, com rifle na mão, né? Com rifle. Aí, ó. Ele puxa pro outro. Nem fucking ferrando, cara. Meu Deus, cara. Ué, alguma coisa a gente tem que fazer diferente. Véi. Caraca, tá faltando vida já. Dá pra quebrar esses tatenzinhos aí? Não dá não, não dá não. Então ele não droppou nada de comida? Eu acho que tem que clicar com o botão direito. Ah, tem que segurar o botão direito e clicar. Deve ser isso, véi. Então não tem como o relato tá, assim, ó, morto. É. Tá trancado, véi. A gente não consegue destrancar, né? Ah, a gente podia o tempo inteiro ter usado isso aqui, cara, pra passar sem eles nos verem, né? Como é que tá trancado? Como é que a gente faz aqui, véi? Não tem como atravessar? Não tem não, né? Teve uma hora que a porta ficou transparente, não sei porquê. Deixa eu dar uma olhada. Será que a gente tem que achar uma chave ou a gente consegue destrancar? A gente botou uma esquilzinha pra destrancar, né? De destrancar, mas... Não. Será que tem outro caminho, véi? Ou algum item que tu tem que pegar. Não, aqui não tem, véi. A gente ainda não desbloqueou a esquil, né, véi? Pra poder usar, né? Deixa eu dar uma olhada se ele dropou alguma coisa aqui. Ou você tem como interagir nesses totens azuis, nada? Aqui não tem como, não. Trancado, cara. Pra cá não tem. Essa porta tá meio quebrada aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma interação pra gente fazer, cara. E se eu usar o porrete aqui? Tenta. É o... Como é que é o... É a skill de destrancar a porta e o porrete. É que dá, véi? Não dá não, né? Tem alguma interação ali, né? A gente vai ter que voltar então, cara? É pro outro caminho, né? Não sei se esses postos azuis estão me dizendo alguma coisa. Será que não tem que quebrar eles no caminho? Tipo, não acho que não. Deixa eu dar uma explorada aqui, cara. Que a gente pode ter deixado passar alguma coisa, né? Pode. Aqui, ó. Aqui é da onde a gente veio, né? Da onde a gente veio. Aonde tu matou os primeiros bichos. Ah, aqui, ó. Aqui tá ligado agora. Pra cá a gente não veio, né? Tá, cara. Pra gente guardar a arma. Certeza que tu não tem nenhuma carne, nada pra comer, pra relar? Não tem. Eu não me sinto muito bem. Meu Deus, cara. Chamou o Hugo. Ai, cara. Tem que arrumar isso, cara. Talvez tenha algum médico aqui por perto, véi. A gente tá contaminado, véi. Tu tá contaminando até o solo por onde tu passa. Ó, dá porrada aí. Aqui, pera. Pega. Eu ia dizer pegar a arma, mas não. Eu acho que ele é bonzinho. Ele é bonzinho, né, cara? É bom guardar a arma, né? Quem é você? Ó, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu podia perguntar a mesma coisa, né? Eu moro aqui, ó. Eu guardo o... O Kraken de carne, véi. Agora o que que você tá fazendo aqui, véi? Eu saí dali, ó. Da instalação. Você veio pela porta? Aquela que tá funcionando? Você sabe alguma coisa das máquinas daqui? Não. Não sei... Não sei nada, véi. Você vai me machucar? Não. Eu não sei. Quem sabe? Vou colocar em silêncio nessa, cara. Deixar um silêncio constrangedor. Por favor, não me ataque. Eu não tô machucando ninguém, cara. Eu só tô cuidando do Kraken de carne, véi. Tá, mas e o Kraken tá machucando alguém? A gente não tem ponta de empatia, cara. Pra usar essa aqui, cara. Vamos perguntar sobre o Kraken de carne, cara. Não é dele. Não, não é meu esse Kraken, cara. Pode falar com ele se quiser, véi. Mas ele às vezes tá num humor ruim nesses últimos dias, véi. Nossa Senhora. Tu tá, parece que sem vida, lembre-se disso, né? Vou falar com ele. Fuck! Nossa, cara. Que tipo de animal que você é, cara? Animal! Você sabe, não é humano. Isso aí não vai dar bom. Humano! Ah, ele só repete, cara. Isso, eu sou humano, cara. Animal, humano. Cara, eu acho que ele repete as paradas aí. Tem muita carne aí, não é? Carne, muita. Carne viva, né? O que que você come? Eu só tô achando que dessa conversa não vai sair muita coisa. Ele come coisas vivas, pequenas e grandes. E a vontade de dar uma paulada no Kraken, né? Mas tudo bem. Humanos também, cara. Coisas vivas. Entendi, cara. O que que você faz o dia todo aqui, cara? Ele fica refletindo, né, cara? Sobre o que? Sobre a vida, a eternidade, velho? Hum, o que mais que poderia ser, né, cara? Amizade, sociedade, cara. Aí ele reflete sobre a própria reflexão, cara. A diversão. Você tem amigos, cara? Amigos. Você. Se ralou agora. Oh, yeah! Amigo. Procurando amigos. Você quer mais amigos, né? Procurar amigos. Beleza, vamos fazer isso. Vamos procurar amigos pro Kraken. Eu acho uma missão digna aqui, né, cara? Beleza, nova quest aqui pra gente, cara. O Kraken de carne e amigos é o nome da quest, né, cara? Provavelmente não vai ser algo fácil, considerando as suas circunstâncias, né? Beleza, a gente tem a ambição de achar amigos pro Kraken. Ok. Ah, a gente pode salvar agora em qualquer lugar, cara. Vamos botar um quick save aqui, só pra gente não vir a falecer. Eu vi, velho. Tu tá matando pedaços do Kraken ou algo do tipo. Talvez, cara. Ou amigos do Kraken. Mas a gente compensa trazendo amigos pra ele, né, cara? Ah, eu sei não. Véi, a gente tá com pouca vida mesmo, né? É. Chegou algum bichinho meio escondidinho aí pelo canto do tirrão. Tá, vamos pôr. Fica assim, hein? Isso aqui dá pra gente interagir? Oh, local descoberto, cara. Será que é um fast travel? Deve ser um fast travel, né? A gente tem um mapa aqui. É, um ponto de fast travel. A gente tem alguns pontos de fast travel. Acho que é isso. O que é isso? A gente pode coletar isso aqui? Tomara que não tinha venene, né? Plantas em jogos, às vezes, podem ser boas. Às vezes, nem tanto. Ó, a gente vai pegar tudo que tudo ajuda pro crafting, né, cara? Ah, parece que o Kraken é de carne, velho. Meu Deus, velho. Tá. Vamos dar uma explorada aqui. Deixa eu só dar uma olhada pro mapa. Tem mais coisa pra cá. Vamos explorar essa área aqui. Aqui não tem mais nada. Aqui tá bloqueado por enquanto, né? Vamos subir aqui. Ela tem tipo uma pocinha aí. A gente tá realmente com um de vida. Um de cinquenta a nossa vida. Nossa Senhora. Ó, tem uma coisa aqui, ó. E o medo, né? Essas mecânicas, né? A cada coleta é tipo... Ai, vou morrer. O que é isso, né? Mais lixo. O que que tem aqui, velho? O que que é isso, velho? O que que é isso? Será que a gente bate nisso? Não, né? Não, mas dá a entender que dá pra interagir, né? Tô quebrando as coisas. Não sei se é o abrigo de alguém aqui, velho. Desde que não seja o habitat daquele primeiro que disse que não era pra tocar em nada. É, é verdade. Não tenho ideia do que que é isso, né? Tá, beleza. Tem uma área que a gente não foi ainda ou não? Já foi em tudo aqui, cara. Talvez tu só consegue fazer fast travel pra um outro fast travel que tu já conheceu, né? Que eu já conheci, né? Pra cá não tem. Eu vou voltar aqui. E o medo de ter alguma coisa aí. Esses cristais a gente não consegue coletar, né? Não dá pra coletar, não. Eu acho que não. Só em enfeite. Tá, deixa eu voltar aqui. A gente pode falar com outro NPC lá, que agora a gente é amigo do... Ah, a gente não consegue fazer o cara ser amigo do... O cara é o guardião do Kraken ali, né? Ah, mas ele não gosta? Porque ele diz, às vezes ele tá de mau humor, não sei o que. É, deixa eu falar com ele, cara. Vai que tu consegue. Eu tinha pensado nisso, mas depois eu acho que não. Ah, você pode ficar aqui se você quiser, né? Não me importa, velho. Ah, o Kraken precisa de amigos. Você acha, né? Quer dizer, ele tá preso ali, né? Talvez ele queira realmente alguém aí pra conversar, velho. Ele não consegue sair dali? Não, eu não sei como que ele chegou ali, né? Em primeiro lugar, né, cara? Eu só meio que cuido dele. Você conhece outros seres que são parecidos com ele? Ó, eu vi boatos, né? Sobre um olho grande como uma casa, né? Meu Deus. E montanhas de carne, mas eu não sei onde é que eles estão. Talvez você pode perguntar pro Tauris. É pro leste daqui, cara. Tá, beleza. Pro leste daqui, então tem o Tauris, velho. Será que a gente consegue ir pra cá? Uma cama aqui. Hum, bem confortável aqui. Será que a gente consegue deitar e relar, alguma coisa do tipo? Talvez seria interessante, né? É, mas acho que não dá, não. Não dá, né? Só rolou uma interação aqui. Beleza, pra cá a gente não vai voltar, né? Talvez tenha desbloqueado agora que a gente conversou com o NPC. Aquela área que a gente não podia ir lá pra baixo, né? Ele disse que pra leste tinha o outro. Talvez agora até apareça o NPC, que não aparecia antes, né? É, porque agora deu o triggerzinho, né? Não parece útil, né? Deve ter como a gente avançar aqui, cara. É, aí. Não, acho que não. Tava aberto ou tava? Uma coisa aqui. Deixa eu ver, velho. Tá bem no canto, né? Ah, pra baixo, ó. Eu acho que agora liberou, será que não? É, porque a gente acha que não aparecia no mapa isso aí, né? Não dá. É, ó, aí... Aqui, cara. Agora dá pra ir pra fora, ó. Agora dá. Beleza. Seleciona o equipamento. A música tá tensa, pega o rifle. Ah, tá, velho. Agora... Saquei, saquei. Tá, vamos tentar quebrar as coisas primeiro pra gente coletar alguma coisa aqui, né? A música tá... Tá, o mapa, ele tá ensinando a usar o mapa. O mapa, ele nos mostra algumas informações importantes, né? Tá, com foco, com foco. Vamos explorar aqui pra não deixar nenhum caminho passar, né? Pra cá, tem coisa. Olha aqui. Ah, olha aí. Uh, cara, inimigo, inimigo. Meu Deus. Ah, boa. Morre desgrama. O mapa não tem um, vai, mas... Órgãos. Eu posso comer os órgãos dele? Posso, cara. Meu Deus. Delícia. Yummy. E depois sai o vomito e não sabe por quê. Tá, velho. Ó, tem meio que uma floresta pra cá, velho. Acho que pra cá não dá pra passar, né? Pro sul dá. O que é isso aqui? Tá. Ah, algumas instruções aqui do batedor. Fragmento de conhecimento, ó. Dá mais 50 pontos XP. Ah, deve ser ir pra armadura, né? Ah, pra cá a gente pode ir, mas por enquanto não, né? A gente não explorou tudo aqui ainda, né? Ah, aqui, ó. Fast travel. Top. Vou cortar isso aqui. Provavelmente vai nos ajudar no crafting lá na frente. Deixa eu ver. O laranja é o quê? Laranja? É, tem tipo... Ah, uma área nova que a gente ainda não foi, né? Tem coisa no chão pra pegar ali, ó. Brilhando a esquerda. Tem. Uma comidinha, uma comidinha, cara. Já comi, tá meio... Já vamos comer, velho. E bate nisso aí, hein. Ai. É, ele ficou bravo, ficou triste. Ele ficou triste. Ai, ele mostrou os dentes, cara. Sério? Ele mostrou os dentes, juro. Caraca. Agora ele não mostra mais os dentes. Ah, agora a gente tá com energia. Aí embaixo, carne, embaixo. Meu Deus, ó. Isso é bem nojento, né? Ali! Eita! Ah, ele morde! Ele morde! Ele morde! Eu até que a mordida! Ula! Nem ferrando, velho. Vamos comer, né? Um pouquinho de aflição, né? Um pouquinho, assim, de aflição. E ali tem umas mosquinhas amarelas. O que que é isso aí? Tem umas paradigmas. A direita ali, ó. Embaixo, isso aí é uma mosquinha? É, acho que tá podre, né? Nojo! Caramba, o conceito é legal. É inesperado, né? Não esperava relax esse negócio. Aí, aí, aí. Ah, nem ferrando. A gente só tem dois tiros. Tá, dá dois e o resto dá paulada. Ele tá vindo, cara. Ih, são dois. E agora, corre que te corre. Dá um paulada e corre! Dá uma paulada e sai. Dá paulada e sai. Não! Uia! Não! Não! Caraca, a gente tem que achar munição urgente, galera. Tá, beleza. Caraca, que susto, velho. Putz, eu devia ter salvado, cara. Devia ter salvado lá. Ah, pior. Meu Deus, cara. É difícil, velho. Tem que saber gerenciar os recursos aqui. Ali, velho. Nem ferrando que eles já estão ali, cara. Tá, não. Mas calma. A gente vai dar uma volta aqui pra pegar a vida antes, né? Ah, não. Tá muito mal. Na hora que a chuta, a tenzinha podia rir lá. Olha ali, homem pelado! Ah, what the fuck? Que que... E aí, velhote? Meu Deus. Olha você, cara. Vestindo roupas toda séria e tal, né, cara? Quer dizer, cara, você tá curtindo esse dia aí, cara? Tá tendo um bom dia. Ah, ele tá feliz da vida, né? Tomando ar fresco. Tá, cara. O melhor dia de todos, ó, cara. Olha as minhas habilidades de dancinha, cara. Oh, no! Oh, no! Não, cara. Isso aí tá muito errado, cara. Tem como desver isso aí? Ó, é a maneira como eu celebro o sol, velho. Meu Deus. Agora, pode ir. Ah, é importante. Pode ser um potencial amigo pro Kraken, cara. Talvez você esteja interessado num amigo grandão de carne, assim. O que que você acha, cara? Ah, você quer dizer aquele monstro grande de carne lá no templo, cara? Não, não tô interessado num relacionamento com ele, cara. Nossa, tá aí à toa peladão. O que que custa? Ah, é um homem pelado, velho. Tá, da hora, da hora. Eu já gostei aqui, cara, mas... Merecia uma paulada nas paletas, né? Tá aí, peladão. Não, que isso é amigo do Kraken, velho. Deixa eu pegar aquela carnezinha, velho. É, bate nessas aí que tão caminhando aí. Vou pegar isso aqui pra dar uma rilada rapidão, rapidão. O que é isso que ele tá fazendo, cara? Nossa, agora é bora que te bora. Porque ele dá um ataque, né? É meio o Allinson, que sabocou na aberta. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, ele tem que ficar, tipo, indo e voltando, né? Caraca. Ah, agora a gente pegou bastante, velho. Dá pra rilar, velho. E eu nem vou ali aparecer onde tem inimigo, né? Rila tudo. Eu acho que onde tem inimigo, a gente deve ter mais coisa boa. É, a galera é louca pra ver a gente morrer, né, galera? Ah, só tô dizendo. Não vou, não, velho. Tá, e isso aí é tipo XP que tu ganha quando tu bate? Tipo, em 6, 5? É, é o quanto de dano a gente tá infringindo o inimigo aqui. Vamos dar uma olhada na área nova aqui, cara, que a gente tem que encontrar amigos pro Kray, que a gente tá falhando miseravelmente nessa missão. Vamos comer mais um pouquinho, né? Por que não? É, rila tudo. É. Hum, delícia, né? Fica aquilo ali. Ah, tem isso aqui também, né? Ah, beleza. A gente pegou XP aqui, que é bom pra entupar depois. E tem essa área aqui que a gente não explorou ainda, né? Olha essa árvore vertendo sangue, hein? O templo do Kraken, cara. A gente pode ir pra lugares nas proximidades. Parece tão perigoso. Olha aqui, ó. A gente achou um lugar novo, ó. Vamos ver o que pode ter aqui, cara. Gostei do conceito do jogo, viu? Achei da hora. Peças utilizáveis. Mais alguém aqui. Aí, aí, aí. Eita, cara. Será que tem bala? Temos. Aí, cara. Deu. Uia, deu certo. A gente tá precisando com urgência de munição, né? Choque. Tá, beleza. Dá uma recarregadinha aqui. Toma isso. Não. Não. Toma isso. Dá e sai. Bate e sai. Carne, beleza. Ele pode interagir com ele? Tu vai... Não. O que é isso? Ele tá te mordendo. Tu foi ele pegar o outro, mas ele foi até ali. Até tentar agir, cara. Tu é inimigo dos pedaços de carne. Não, mas tu vai poder interagir com o outro só, né? Ele te viu. Com esse não, cara. Com esse não. Com a gente não dá, né? Esse não quer, amigos. Aqui, ó. Ai. Falhou o animalismo, cara. É isso. Rila, rila. Ah, pegando o cara. A gente tá... Ao menos tá conseguindo o cara desses bichos aqui, né? Uhum. Ai, nunca... Nunca é o suficiente, né? Quanto mais, melhor, né? Tá. Beleza, né, cara? Uh, e tem uma coisa aqui. É um monte de carne acumulada, né? Aí, aí. Se é... Ah! Acho que ele era bonzinho. Não, cara. Me enganou. Sai. Arma! Ah, tu tá sem bala. Não dá, cara. Bate nele. Não adianta te afastar. Vai perto. Toma, lixo. Ele tá só com arma. Sai, 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 sai. Morremos 100%. Não. Vai, vai, vai. Vai, que dá. Vai, que dá. Vai, que dá. O outro falou. Fuck yes. Cara, gostei do jogo, velho. Gostei, velho. Eu acho que deu pra ver o inicio do game, né, cara? Deu pra já entender como é que o game funciona. Cara, a gente tem que explorar com muito mais cuidado isso pra pegar recurso, a gente precisa de mais munição. Não é, os municípios são perigosos. Não tem como a gente enfrentar esse da arma sem munição suficiente. Eu devia ter guardado a munição pra ele também, pra fazer o tiroteio ali, né? Galera, acho que vamos ficando por aí, né? Espero que vocês tenham curtido aí o Death Trash, cara. Pra quem curte game indie aí, um RPG de ação com uma pegada de arte pixelada assim, cara, fica a nossa dica aí. Comenta aí um coraçãozinho. Comenta aí um coraçãozinho. Quero ver todo mundo comentando um coraçãozinho aí no vídeo. Comenta aí, galera. E o seguinte, né, o desenvolvedor provavelmente no ano que vem deve lançar a versão pra consoles, também Xbox One, Series, Playstation 4, Playstation 5, Switch e tá saindo hoje, como eu comentei pra vocês, em acesso antecipado na Steam, a versão pra PC, né? Galera, valeu demais aí e até a próxima! E aí E aí E aí E aí